O pessoal diz que tem muito filme ruim, que a dublagem melhora, né? Exatamente, mas quem disse que era pra ser melhor? Você tá interferindo na obra original. Aliás, não tem exemplo melhor do que as branquelas. Sua manhã é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim. Qual é, meu irmão? Tá olhando o quê? O que é? O que tá olhando pra minha bunda? Segura o meu pulo. Segura o meu pulo. Escuta, já disseram que o senhor é a cara do Denzel Washington. Bom, é verdade. Um monte de gente já disse isso. Com toda certeza. Você fez também, né? Fiz. Você fez lá o policialzão. É, o chefe dos caras. As branquelas, muito do sucesso das branquelas é pra dar dublagem. É por causa da dublagem. Porque é um filme trash. É, e nos Estados Unidos não tem essa repercussão toda. Nenhuma. Por isso que não vai ter o 2. É, exato. Entendeu? Porque lá passou, passou. Aqui virou um, meu Deus do céu, eu sou parado diariamente na rua.